Se o governo não tem nada a temer, por que esse movimento para acabar com a CPI das fake news? Bom, boa noite, Valdo, Andréia, a todos que nos acompanham em casa. Na verdade, o que nós temos acompanhado desde o início dessa CPMI é que há um movimento contra o governo. É uma CPMI que é um verdadeiro teatro. A CPMI, ela deu, em Sejo, esse inquérito, através do depoimento da deputada que está aqui, que ela falava no gabinete do ódio. E esse gabinete do ódio, ela não trouxe uma prova sequer. Uma prova sequer. E aí, na verdade, a mídia trouxe as provas do gabinete do ódio, que era o gabinete dela. No início do Grupo Rede, o gabinete do ódio de Joyce Hasselman, os assessores tiveram dificuldade em criar os perfis falsos. O gabinete de Joyce, o gabinete que ela trazia seus assessores da liderança do governo no Congresso para fazer ataques a seus adversários, coagir a seus assessores para fazerem esses ataques, perfis fakes. E aí, ela pode dizer que aquilo ali é montagem. Nem ela mais acredita nessas baboseiras que ela fala, né? Ela tem uma personalidade de acreditar muito nas mentiras que ela conta, mas nem ela mais acredita nisso que ela tem querendo falar para a mídia, de que foi uma armação. É, por exemplo, quando o deputado Jordi diz, olha, Joyce, tem um gabinete do ódio. Nunca tive um gabinete do ódio. Não há uma vírgula minha de mentira na CPMI. Isso é claramente comprovado, muito simples, né? Os telefones estão aí. Porque os áudios são dela, os assessores são dela. A própria Carolina, ela fala ali de forma clara que eles querem fazer perfis através de CPFs falsos e mostrando que Joyce queria realmente fazer um gabinete, fazer ataques, fazer perfis contra a Bia Kicis, contra a Carla Zambelli, contra seus adversários. E foi esse depoimento que deu ensejo a esse inquérito que desde já falo que é um inquérito ilegal, incondicional. O STF não tem previsão legal para instalar um inquérito de ofício. Ele fere o sistema acusatório que é muito bem definido. A polícia judiciária e também o MP é que faz parte da questão de fazer investigações, o sistema acusatório e, na verdade, a percepção penal. Cabe ao STF apenas julgar e não instaurar de ofício e com base no depoimento fraudulento de uma pessoa que deve ser caçada porque mentiu na CPMI.